Notícia urgente, a PEC da transição é adiada por falta de consenso de acordo com o relator da proposta. E hoje eu vou trazer para você todas as novidades, traduzir para você e te mostrar como que isso pode interferir na vida do brasileiro. Olá, sejam bem-vindos ao canal INSS Passo a Passo. Eu sou Leandro Jarreu, jornalista. Todos os dias eu tenho um encontro com você para falar sobre auxílios e benefícios do governo federal. Nosso canal INSS Passo a Passo tem mais de 2 milhões de inscritos. É com isso o maior canal no YouTube de divulgação de informações e notícias, tudo sobre o universo dos auxílios e benefícios do governo federal. E falta sua inscrição. Todos os vídeos, a gente tem milhares de acessos, mas a grande maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não se inscreve no canal. Por que a gente tanto pede para inscrever no canal? Por vários motivos. Primeiro, o YouTube vai entender que esse é um vídeo relevante quando você clica lá no gostei, quando você ativa as notificações e ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas. E assim a gente vai alcançar mais pessoas e, consequentemente, essas pessoas receberão esse conteúdo gratuito que pode transformar a vida delas. Um outro motivo com isso, você ajuda o nosso canal a crescer, a ter mais números. E isso é importante para a gente que faz um trabalho aqui voluntário de forma gratuita para você. E, para mim, o mais importante é que você comece a receber notificações. Todas as vezes que eu postar um vídeo novo, inclusive nas nossas lives, que sempre acontece na quarta e na sexta-feira, às sete horas da manhã, todas as vezes que a gente entrar online você vai receber uma notificação e, com isso, você não vai perder nenhum, zero, zero, nenhum conteúdo. Você sempre vai receber uma notificação no seu celular, no tablet, na televisão. Fala aí para mim nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Da TV? Do celular? Do tablet? Do seu celular? Ou você pega um celular emprestado? Conta aí para a gente, para a gente saber adaptar o nosso conteúdo. E fala também de onde você está falando. Se é de Minas Gerais, como eu, se é de Santa Catarina, se é do Rio Grande do Norte, para a gente ter uma noção da abrangência do nosso canal. Vamos lá para a notícia, né? Vamos para o que interessa. Eu estou com uma notícia aqui aberta do site Agência Brasil, que é o site oficial de notícias do governo. E ele traz uma notícia aqui, ó. PEC da transição é adiada por falta de consenso, de acordo com o relator. Com isso, o texto não será mais ou não foi apresentado na quarta-feira. Então, gente, quarta-feira ele seria apresentado, iria partir aí para os finalmentes, mas com isso ele não foi apresentado, porque ele foi adiado. Vamos entender aqui o que aconteceu. A falta de consenso entre o governo eleito e o Congresso fez a apresentação do texto definitivo da proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC da transição, ser adiada. Segundo o relator do projeto de lei do orçamento de 2023, do senador Marcelo Castro, do MDB, do Piauí, a versão final da PEC não será mais divulgada, não foi, na verdade, divulgada na última quarta-feira, dia 23. Aí, olha só, a parêntese. Hoje não será apresentado. Essa notícia é de quarta-feira. Não foi informado consenso. Eu tenho defendido desde o início que nós gastemos nossas energias para o consenso, explicou o senador. Segundo o Castro, as negociações estão avançando, apesar de o consenso ainda não ter sido alcançado. No Congresso, tem hora que parece que tudo está fácil e outra hora está tudo difícil. Hoje estamos no meio termo. A dificuldade é que está faltando mais diálogo. Tem gente que fala que só aceita o Bolsa Família. Provavelmente as pessoas mais de esquerda, os apoiadores do Lula. Outros aceitam mais. Eu tenho uma postura conservadora. Vamos excepcionalizar o Bolsa Família do teto de gastos? E precisamos de um mínimo para recompor o orçamento, declarou o senador. Então, de acordo com ele, ele quer abrir uma exceção para tirar o Auxílio Brasil do teto de gastos, mas para isso precisa recompor esse dinheiro. E está certíssimo, porque precisa mostrar de onde vai tirar esse dinheiro. Continuando. A proposta protocolada na semana passada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin prevê a retirada de R$ 175 bilhões do teto de gastos para manter o Bolsa Família em R$ 600 e pagar aquele adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Além disso, o esboço da PEC prevê a exclusão de até R$ 23 bilhões, além do R$ 175, o teto de gastos e arrecadação extraordinário, que seria destinado a obras públicas e compras de equipamentos federais, totalizando um custo de R$ 198 bilhões. Então, resumindo e arredondando, a PEC da transição fala de um buraco, de um rombo, de um gasto extra, não se sabe de onde vai tirar esse dinheiro, de R$ 200 bilhões para os cofres públicos. Vamos voltar aqui para a nossa notícia. O relator do orçamento disse que os técnicos do Senado recomendaram uma duração de pelo menos dois anos para a PEC. Segundo Castro, a ideia também é definida por senadores do centro. Além disso, existem propostas protocoladas pelos senadores do PSDB e o Alessandro Vieira, que é do Sergipe, o Tasso Gerais Sati e também do PSDB, com impactos menores, R$ 70 e R$ 80 bilhões, respectivamente. Então, lá no Senado, eles estão tramitando lá. Uns querem que o teto de gastos seja estourado para o Auxílio Brasil em um ano, outros para dois anos, outros querem diminuir um pouco desse impacto, como é o caso da galera lá do PSDB. Em vez de R$ 200 bilhões, afetar aí, tirar apenas, entre aspas, R$ 70 ou R$ 80 bilhões. E o que está acontecendo é que não está havendo um consenso, não bateram o martelo ainda sobre isso. Continuando, a data. O senador não indicou uma nova data para a PEC ser apresentada, mas disse que isso precisa ser feito o mais rápido possível para não comprometer a tramitação do orçamento de 2023. Para Castro, o projeto atual é inexequível e não tem dinheiro para programas básicos. Então, de acordo com esse senador, esse projeto é inexequível, ou seja, não tem como ser executado. Beleza, nós vamos pagar R$ 600 para todo mundo. Mas a pergunta, o dinheiro vai sair de onde? E ninguém, gente, nem Lula, nem Bolsonaro, ninguém quer cortar da própria carne, né? Vamos então, vamos tirar esse dinheiro, vamos diminuir o número de secretarias, o número de ministérios? Não, o Lula já disse que vai aumentar em 13 o número de ministérios. Cada ministério são centenas de funcionários que ganham muito dinheiro. Então, a equipe de transição do Lula, por exemplo, é uma das maiores, quer dizer, é a maior equipe da história. Isso tudo, ninguém, tem um que fala, eu sou voluntário, é voluntário uma ova. Ninguém trabalha de graça, ainda mais esses sanguessugas dos políticos brasileiros. Então, gente, eu acho que o povo brasileiro, principalmente os que recebem o Bolsa Flamengo, precisam desse dinheiro, mas existem outras formas, aí já é uma opinião minha, de retirar esse dinheiro. E uma das principais formas é tirando o bolso deles. Plano de saúde milionário, 500 mil funcionários, salário terno e não sei o quê, existem formas, não estou falando que o deputado tem que ganhar um salário mínimo, não, que é um trabalho, eu sei do trabalho que eles têm, para chegar lá e etc. Tem que ter um salário digno, não é para qualquer um, porque se fosse, eu queria ser deputado. É só você virar deputado que você fica rico. Então, a gente sabe que não é assim, apesar de que existem as tretas, as maracutaias e etc. Mas, de forma geral, não é difícil, não é fácil. Mas, por outro lado, tem muita mamata, tem muita coisa que eles poderiam tirar do bolso deles, dos privilégios deles, enxugar a máquina pública. Lula, enxuga a máquina pública. Em vez de criar mais 13 ministérios, para quê? Para que enxergar o Estado? Diminui o Estado e pega o dinheiro que vai sobrar e distribui para os pobres. não ficar imprimindo dinheiro e agindo populistamente, nem sei se existe essa palavra, mostrando, ah, eu quero dar o auxílio de 600, mas para isso, aí vai criar imposto. O que vai ser feito? Não fala, não foi falado o que vai ser feito para fazer esse pagamento. Então, gente, como essa notícia é o seguinte, a PEC está adiada, ainda não bateu o martelo, a notícia é que ainda não se sabe se vamos ter o Auxílio Brasil no valor de 600 reais, aquele acréscimo de 150 reais, e se o salário mínimo vai passar de 1.212, já vai para 1.302. Isso já está sacramentado pelo Bolsonaro, já está lá na lei orçamentária. Mas o Lula quer passar para 1.320, então ainda não se sabe, tá bom? Vamos continuar guardando, qualquer novidade a gente traz para vocês aqui. Valeu! E aí